Oi pessoal, seja todos bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar fazendo com vocês essa deliciosa lentilha, receita dessa lentilha. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não se esqueça já de deixar o like. Tenho aqui aproximadamente um litro de água na panela e eu vou usar a lentilha. Hoje eu vou cozinhar a lentilha, que é uma leguminosa que eu gosto. Geralmente eu faço ela com arroz, só que hoje eu vou fazer ela temperadinha diferente, tá? Eu vou colocar aqui na minha panela mais ou menos um litro de água. Vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de sal. E vou levar lá no fogo de 25 a 30 minutinhos, tá? Eu acho que até menos. Vou levar lá pra cozinhar. Então, gente, depois de 30 minutos eu vou tirar a prensão aqui pra a gente ver como é que tá. Vamos fazer outra parte, tá? Olha, gente, como ficou a minha lentilha. Depende aí da temperatura do fogo de vocês. Ela já tá boa. E agora eu vou pra fazer um tempero pra colocar aí, tá? Tá usando uma outra panela pra fazer um temperinho. Gente, aqui eu já tenho um pinguinho de óleo, umas duas colheres. Pode colocar azeite, o que vocês quiserem. Eu vou colocar... Eu vou colocar a minha assim porque eu não quero a minha muito gorda. Se vocês quiserem, pode colocar até calabresa pra temperar ela. A minha eu vou tá temperando só no alho e na cebola e colocando lá, tá? Eu coloco aqui o temperinho que eu uso, que eu gosto. Vou colocar aqui um pinguinho de cebola. Vou deixar ele fritar aí, esses dois. Vou colocar aqui, gente, um pouquinho de tempero. Esse tempero, ela é completa. Ele vai dar uma... Uma corzinha aqui. Ó. Vou deixar fritar. Esse tempero aqui é um tempero já que eu comprei, já pronto. Deixa ele dar uma fritada aí. Olha, gente, já dourou ali o meu alho e a minha cebola. Aí eu vou jogar lá na panela, tá? Ó, eu vou jogar em minha panela. O que que eu fiz, gente? Peguei um pouquinho de água, ó. Bem pouquinho. Coloquei aqui pra tirar todo o gostinho, tá? Da panela. E aí, eu vou tá mexendo. Ó. Vou tá mexendo ela aqui pra misturar. Gente, eu coloquei aqui um punhadinho de coentro, tá? E... Ela ficou assim. Muito bom mesmo. Gente, tá aí então o resultado da minha lentilha. Muito bom mesmo. Eu amei o resultado. Ela fica muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não se esqueça de deixar o like e de compartilhar o vídeo. E tchau e até o próximo vídeo, gente. Tchau. E tchau.